Obrigado, e boa noite. Eu gostaria de agradecer o professor Carlinho e sua equipe por me convidar ao Canadá para fazer sua apresentação hoje. Eu gostaria de agradecer aos pacientes com suas histórias de hoje e todos vocês pelo seu interesse, e especialmente às tradutoras que estão trabalhando. Eu agradeço muito o trabalho fazendo com que seja possível entender tudo isso. Elas estão ali embaixo. Bom, gostaria de começar explicando que quando falamos sobre tratamento de esclerose múltipla no Canadá, como vocês ouviram dos meus colegas anteriormente, nós utilizamos uma abordagem multidisciplinar e com várias estratégias para tratar pacientes com esclerose múltipla. E como vocês viram no último slide, o número de pessoas que meu colega aqui mostrou para tratar os pacientes. Tratamento com medicamento é somente um de vários. Nós temos que envolver vários especialistas. O paciente está no cerne do processo. Ele precisa estar ali no processo de tomada de decisão. As metas precisam ser especificadas e a abordagem com os medicamentos é somente um aspecto. Quando falamos sobre esclerose múltipla, há outras estratégias que precisam ser incluídas. Formação da informação, enfim, outras estratégias. E como foi falado aqui, dependendo da situação, há várias abordagens. No Canadá, nós utilizamos algo muito parecido do que vocês ouviram aqui para lidar com esclerose múltipla. Não há muita diferença em relação às estratégias. A única diferença, e é por isso que estou aqui hoje, é porque, além de todos esses medicamentos que nós temos aqui para tratamento de espasticidade, nós temos os canabinoides. Nenhum desse é de primeira linha. Depende de um paciente, depende da necessidade, depende da progressão da doença. Mas nós temos alguns elementos que são utilizados em alguns pontos. E vocês já ouviram falar sobre isso aqui anteriormente. Para tratar a espasticidade, nós temos canabinoides. E para lidar com dor neuropática, nós também temos canabinoides como opção. Nós temos o medicamento clássico, e vocês vão ouvir um pouco mais com o professor Nautka dessa tarde, para tratar dor neuropática. Mas nós percebemos que quanto mais é mais severo, nós precisamos pensar em tratamento de terapia com opioide ou canábis. Então, como nós chegamos a canabinoide como uma forma terapêutica para os pacientes no Canadá? Bem, como muitas coisas no mundo de canábis, começa tudo com o paciente. Os pacientes que tinham HIV, portadores de HIV, que chegaram a utilizar esse produto, aqueles com epilepsia, começam a mostrar a eficácia também para o tratamento da doença. Nós temos já pesquisas mostrando que até 20% de pacientes em ambulatórios já fazem algum tipo de automedicação com canábis. E com HIV, nós sabemos que pode chegar até 40% com automedicação, com dor por razão de câncer. Nós estamos já a 15% para tratar os sintomas. E esclerose múltipla de 10% a 12%. Esses pacientes estão nos dizendo alguma coisa. Eles estão dizendo que esse medicamento faz algo para eles e algo que os outros não conseguem. E o que é isso? A dor é somente um de vários. Espasticidade é impactada por canabinoides. Sono é melhorado. Humor, como vocês ouviram, Gilberto, hoje. A gama de impacto de canábis, de respeito a tudo isso, melhora na maneira funcional. Ele fala que trabalha antes de ir para o trabalho. Para muitos, isso seria um conceito muito difícil de se entender. Como é que pode fumar maconha? Melhora o desempenho no trabalho. Porque ele não está utilizando para ficar alto. Na verdade, ele quer melhorar a possibilidade de ter um funcionamento melhor. E isso é fundamental. E também sabemos que a quantidade que utilizam, e por isso que eu fiz a pergunta para eles, é muito pouco. Não estão utilizando muito, mas somente o suficiente para controlar os seus sintomas. Nós sabemos que quando utilizam canabins de maneira bem sucedida, podem reduzir outros medicamentos. E também sabemos que nem todos os pacientes respondem a isso. Quando ouvimos o paciente que disse que ainda não tentou canábis, eu não posso dizer para ele se vai ter uma resposta do corpo para ele não. Provavelmente não. Talvez ele não goste do efeito. Talvez não haja efeito. Nós não sabemos porque isso ocorre. Talvez há diferenças em receptores CBs. Cada um tem um de maneira diferente. Talvez alguns tenham os receptores certos e outros não. Talvez há outras diferenças no metabolismo de acordo com o paciente. Isso também pode ser uma razão para isso. E essa gama imensa de sintomas que faz com que fique muito difícil os médicos entenderem como uma droga pode fazer tanta coisa. E nós não temos tempo agora nessa apresentação para falar o porquê disso tudo. Mas a distribuição dos receptores para canabinoides é tão ampla que faz sentido que a droga tem todos esses impactos. Mas para os médicos que geralmente prescrevem um medicamento para uma razão, para ter uma droga que funciona para tudo isso é um conceito bem desafiador para que possam entender. Nós sabemos que nos modelos com animais, e vocês ouviram o professor Wally ontem falar sobre isso, que com epilepsia os modelos de animais mostram como a droga funciona. Nós sabemos já que com esclerose múltipla, por meio dos modelos animais, como há um impacto canabinoide. Eu não gostaria de gastar muito tempo com isso, mas só para mostrar que aqui com esse modelo de animal, onde há uma fórmula específica para injetar um animal com algo que tenha uma condição típica de esclerose múltipla, e ao tratar ele que tem rigidez na perna, aqui está o baseline, e as drogas são tratadas com THC e CBD, e dependendo da dose nós temos a melhora da espasticidade. Esses estudos com animais têm sido de muito útil para entender todo esse mecanismo. E agora nós sabemos, como vocês ouviram do palestrante anterior, que nós vemos o impacto canabinoide no sistema imunológico, como já foi descrito anteriormente, nós sabemos que impactam a espasticidade e o tremor que vem com os neurotransmissores, também a neurodegeneração que também quebra toda a corrente desses neurônios e que o cérebro muda ao longo do tempo e que isso também pode ser mudado, canabinoides. Há um impacto também em disfunção da bexiga e também em dor. Então nós sabemos, com o modelo animal, a razão pela qual a droga funciona. Os pacientes já estão falando isso para nós, então agora nós temos os pacientes falando algo, nós temos dados científicos mostrando que há uma razão pela qual isso ocorre, e agora nós temos a pergunta clínica, como fazer com que isso evolua. No Canadá, nós temos quatro opções legais a serem prescritas aos pacientes. Nós temos uma mescla de THC-CBD, que tem 2,7 miligramas de THC e 2,5 de CBD. É um spray bucal, onde eles sprayem na boca e daí isso é absorvido. Isso é aprovado para o tratamento de esclerose múltipla, para tratar a espasticidade, para dor neuropática e também para dor avançada de câncer. Isso é legal no Canadá. Nós também temos Nabilone, que é um THC sintético e que é bem forte, trabalha no mesmo receptor, CB. É uma cápsula oral, começamos com uma dose muito baixa. E isso é utilizado para vômito, para náusea, associado à quimioterapia. Nós temos também o THC puro, que é uma substância sintética, é feita no laboratório, mas é a mesma substância que o THC da planta e, claro, com algumas diferenças em potencial, mas a molécula é essencialmente a mesma. Isso também está disponível para quimioterapia, que traz náusea, vômito, e aqueles que têm problema de apetite, os portadores de HIV, que têm problema de peso, perda de peso. E a quarta é a cannabis, a erva em si, que nós temos 12,5% de THC. Isso é autorizado pelo programa de maconha medicinal. Nós temos 2 gramas por dia, que é a média prescrita. Pelo que eu entendi, o Gilberto utiliza 1,5, é bem parecido. Nós estamos falando sobre 4 baseados por dia, mais ou menos isso. Isso é feito por um programa específico, depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas só para que vocês saibam um pouquinho mais sobre essas substâncias nabilônicas, nós sabemos que é um derivativo do THC, assim que a cápsula, vocês podem ver, é bem caro. E alguns laboratórios já fizeram isso de uma forma genérica, onde está cada vez mais acessível. Utilizamos isso para aqueles com esclerose múltipla, espacidade. Não é aprovada, não é indicação da droga. Portanto, os médicos estão trabalhando com isso, sem a indicação específica. Isso aqui mostra também que a urina não tem resultado positivo para THC. Porque nós temos exatamente esse tipo de situação, para ficar claro que a pessoa não está utilizando nenhum tipo de droga. Nós temos o spray bucal, que eu expliquei anteriormente, que se chama Sativex. Já ouvimos muito sobre isso ontem, que tem THC e CBD na mesma composição e todos extraídos da planta e purificado, colocado no spray, junto com outros ingredientes. Esse slide mostra que o estudo clínico randomizado, controlado, que foi feito com multisclerose, foram feitos nos últimos 10 anos. Aqui estão as datas, vai de 2003. Isso aqui não é a lista completa, há outros também. Mas o que eu queria mostrar a vocês é que os estudos clínicos foram usados de várias maneiras, com várias abordagens, utilizando canabinoides por meio oral ou sublingual. Nós podemos ver os índices de THC e CBD diferentes, os números de pacientes. Nós estamos vendo estudos clínicos maiores aqui, aqueles menores, alguns com 20, outros com mais de 600. E alguns ali no meio do caminho. E também temos o desfecho primário diferente, para a espacidade, onde é mensurado o laboratório. Nós estamos falando sobre também entender a dor, espasmo, sono, disfunção de bexiga. E intensidade subjetiva também mensurada. Nós podemos ver que o impacto mostra que em alguns momentos não houve diferença e o outro houve melhora. É difícil aqui em uma apresentação explicar exatamente todos os estudos. Então, eu vou passar por um que fala especificamente sobre THC puro para o tratamento de esclerose múltipla. Isso aqui é aquele choque que o Gilberto falou, aquela sensação de queimação. Nós estamos falando sobre estudo cruzado. Nós também aqui temos a comparação com o placebo. Nós temos aqui a intensidade da dor reduzida em 20%, comparado com o grupo de controle, tomado duas vezes por dia. Em alguns, utilizando uma dose maior. E só um com uma dose menor ainda. Uma das dificuldades é que os pacientes conseguiam saber que eles estavam utilizando a cápsula THC ou não. Isso é um problema, claro, em estudo clínico. Aqui, os dados de um estudo, quando falamos sobre dor em esclerose múltipla, utilizando o Sativex, aqui com CBD-THC, com baseline, nós temos 34 pacientes em cada braço do estudo e 32 com placebo e podemos ver que com o tratamento houve uma redução de 6 e de 4 a 10 no ativo e o efeito menor do placebo. Isso é bem significativo, esse resultado. Isso nos trouxe a aprovação do extrato de cannabis no Canadá para o tratamento de esclerose múltipla e a dor associada e espacitidade. É importante também ver que houve observação do impacto no sono. E com os mesmos pacientes, nós também temos uma melhora aqui do sono comparado com o placebo. O problema em fazer estudos clínicos com canabinoides para esclerose múltipla é que mensurar o desfecho é muito desafiador. Nós temos ali, podendo ver a rigidez dos membros, utilizando a escala Ashworth, mas é uma ferramenta difícil de se utilizar para mensurar isso. Mas conseguimos, pelo menos, mensurar. E há outras também que estão sendo desenvolvidas para mensuração melhor. Mas fazer a pergunta de 0 a 10 qual é a dor do paciente é muito subjetivo. O seu nível de 0 a 10 é diferente da pessoa ao seu lado. Mas podemos utilizar isso para comparar isso antes e depois do tratamento. Mas, de qualquer maneira, é algo que mostra a mensuração subjetiva. Não conseguimos mensurar a dor de uma pessoa. E é diferente também, dificuldade também, num estudo cego. Ou seja, eles não sabem se eles têm o placebo ou o medicamento em si. Mas, nesse caso, quando eles sabem, isso pode ter um resultado no seu sentimento e um impacto na dor. Porque sabem que tem ali a droga sendo dada a eles. Esse é um desafio. Nós precisamos, então, de placebos também confiáveis e também, claro, os tratamentos comparáveis que nós ainda não utilizamos. O efeito placebo pode ser um grande desafio. Quando observamos esses dados aqui, de um dos estudos com o Sativex, nós vimos aqui o ativo, onde nós vemos uma grande resposta do baseline, onde não há nenhum impacto quando vemos a dor. Mas, quando vemos com o placebo, nós vemos um grande impacto aqui. Um impacto na espasticidade de 6 a 10. Os dois grupos responderam da mesma maneira. Tem uma pequena separação aqui, mas o efeito do placebo é muito poderoso. Até mesmo em pacientes com esclerose múltipla. Isso aqui é dois pontos em melhora em espasticidade com placebo. Isso poderia ser um impacto muito importante quando pensamos na droga canábis. Mas o placebo foi tão forte que isso fez com que o estudo tivesse um resultado negativo. Bom, o grupo Sativex também estudou isso. Não vou entrar em detalhes, mas vocês viram toda a gama de sintomas que são afetados por esclerose múltipla. Isso foi avaliado. Nenhum tipo de impacto em disfunção de bexiga, em estabilidade e também na degradação de anandamida, que também é um dos pontos. E também podemos ver dos dois, de CB1 e CB2, nas subpopulações com linfócitos. E também quando falamos sobre pacientes que nunca utilizaram isso, poderia ter alguma disfunção. Então, há uma correlação aqui em doses altas de THC, que poderia ter um impacto em personalidade, sensibilidade, personalidade. Então, ter as doses muito baixas é muito importante. E há estudos ali também com sensibilidade de neurônios, motores mais baixos. Isso também já foi muito estudado com vários sintomas. Bom, já falei sobre os canabinoides disponíveis por meio de via oral. Aqui nós podemos ver a diferença de uso via oral e fumando a droga. Nós podemos ver que o THC, por via oral, mostra aqui bem gradativo. Aqui a linha pontilhado, bem, bem baixo e aí mantém ali no sangue de 6 a 8 horas. E aqui são os metabolizados, que é o que nós testamos na urina. E aqui é o THC, que é psicoativo ou psicotrópico. Na verdade, nós podemos ver a atividade. Quando você fuma, dá o nível de THC, que é a linha pontilhada, podemos ver a diferença. É bem alto, bem rápido e vai embora também, bem rápido. A queda é maior. Nós podemos ver ali um platô maior também. Mas esse ponto alto aqui com o THC no plasma é a grande diferença quando pensamos nas duas vias. E há um impacto muito diferente no paciente também por isso. E no Canadá, nós temos por volta de três empresas que têm a licença legal para produzir o produto. Aqui a lista delas, eu acredito que já chegamos a 20, mas algumas ainda não estão dando informação sobre seus contatos. Então, nós temos todas elas que cultivam o canábis legalmente para serem distribuídos ao paciente. Eles precisam estar dentro de exigências muito grandes de segurança. Então, para que o canabinoide não seja roubado, distribuído de forma ilegal. Então, cada lote é testado para saber o nível não só do canabinoide, mas também a presença de pesticidas, de agrotóxicos, de tóxicos, qualquer impureza. Então, a droga é sempre testada antes de ser distribuída aos pacientes e até mesmo para contaminação de bactéria ou fungo. Só para mostrar a vocês os dados que nós temos com as empresas que já começaram a enviar esses produtos, aqui estão as empresas. Esse é o nível de THC aqui que é mensurado, a canábis aqui, o CBD. E nós podemos ver que a maioria dos produtos tem 15% a 20% de THC, alguns só com THC e alguns menores que têm a mesma quantidade de THC e CBD na planta. Então, o equivalente das duas substâncias e uma está produzindo uma que só tem CBD e muito pouco, quase nada de THC. Não parece possível ter canábis sendo cultivado em algo bem aqui no meio. Ou tem um THC alto ou CBD alto, ou a mesma quantidade de ambos. Essas são as três formas de canábis. Nós já ouvimos um pouco sobre vaporização e no Canadá, esse dispositivo aqui, Volcanic Medic, é aprovado para inalação de CBD e aquece ali o ar e ele sopra ali numa câmera e daí coleta ali dentro de uma bolsinha e o paciente consegue, então, inalar. Não há nenhum tipo de queimação com canábis, não há fumaça e dá um nível muito parecido no plasma de THC. Parece o mesmo efeito de cigarro, mas não há as toxinas. E ainda não sabemos se é exatamente perfeito, não sabemos qual será o impacto a longo prazo, mas parece que é uma maneira mais segura de se usar a droga. O fumo da canábis já foi utilizado para entender o efeito espacitizade com esclerose múltipla. Aqui, algum que foi feito há alguns anos, mostrando aqueles, é a escala que eu já falei anteriormente, mostrando a escabilidade para mostrar a espacitizade dos membros. Aqui, a droga ativa. Aqui, quando fumada, a espacitizade foi melhorada. Quando parou, voltou e fumando melhorou, enfim. E assim, esses pacientes utilizaram placebo e o grupo de placebo pôde utilizar canábis. Daí, houve de novo uma melhora da sua espacitizade. Então, podemos ver que com o fumo da canábis, há uma melhora da espacitizade de forma significativa. Então, o fumar canábis, aqui um estudo pequeno com 30, mostra a melhora da espacitizade, sim. Não há nenhum substituto para o uso, quando falamos sobre uma revisão sistemática. Aqui, a Associação Americana de Neurologia reavaliando todos os estudos com canábis. Eu gostaria que vocês lessem isso, porque realmente isso é uma conclusão disso. Os tratos de canábis orais são estabelecidos como eficazes para reduzir os graus relatados por pacientes, talvez ineficazes para mensurações objetivas de 12 a 15 semanas, mas possivelmente eficazes até um ano. THC provavelmente é eficazes para reduzir graus relatados por pacientes, espacitizade. THC provavelmente ineficazes para reduzir mensurações objetivas até 15 semanas, mas eficazes em um ano. No Bixomol, que é o spray, é eficazes para reduzir sintomas relatados por pacientes em 6 semanas e provavelmente ineficazes para mensurações objetivas em 6 semanas. E, no estudo, a maconha, quando utilizada como fumo, mostra uma eficácia incerta. Bom, podemos falar mais sobre riscos. Eu gostaria de finalizar rapidamente, mas só para mostrar que com canábis há o benefício, mas também o risco em potencial, precisamos de um equilíbrio entre ambos. Há preocupações específicas na população. Com aqueles com doenças severas como esclerose múltipla, outras coisas ocorrendo, eles utilizam outro medicamento, eles podem ter outros problemas, talvez psiquiátricos, ansiedade, depressão, isso tudo precisa ser considerado. Alguns pacientes com dor crônica também já foram viciados de algum tipo de droga. Isso também é algo que tem que ser levado em conta. Nós sabemos como um todo que tem uma toxicidade baixa. Os efeitos colaterais são a curto prazo e a pessoa se sente mais tolerável a isso a longo prazo. E o tipo de efeito adverso é tontura, boca seca e sonolência. Bom, nós sabemos que o nosso estudo com os usuários de maconha para intuito recreacional, nós sabemos que eles que utilizam dessa maneira nos mostram que não há um grande efeito. Mas nós não temos muito em relação à segurança quando utilizada de forma médica. Ou seja, o maior dos dados vem da literatura para aqueles que usam para o seu lazer. Ou seja, os pacientes utilizam de outra maneira. Os outros utilizam para se sentirem mais eufóricos e mudar a consciência. É diferente. O paciente quer trazer de novo a sua qualidade de vida. E eu acho que é muito difícil, então, presumir que os efeitos colaterais que nós vemos no lado recreacional é o mesmo que nós teríamos num lado clínico. Mas, claro, isso é o melhor que temos por enquanto. Já observamos os canabinoides em esclerose múltipla e em outras condições de dor crônica. Nós sabemos que a prescrição, aqueles três, nabilone, dronabinol e nabixinol, tem um potencial muito baixo para vício. Nós sabemos que não é o tipo que é comercializado no mercado negro, não estão ali nas clínicas de reabilitação, não estão entre a população de prisioneiros. Isso é um sinal muito bom, que não é suscetível a vício. Nós sabemos que há impacto na função cognitiva. Nós sabemos que canabins tem esse impacto, sim. Não é claro, por meio desses estudos, como vocês já ouviram dos meus colegas anteriormente, esclerose múltipla impacta, sim, o processo cognitivo. E os pacientes com função cognitiva realmente piorada com a doença podem optar por utilizar canabins. Então, talvez o impacto na sua função cognitiva não seja pelo uso da canabins, mas sim por razão da doença em si. Então, a direção de tudo isso ainda não é clara. Nós não vemos eles desenvolvendo algum tipo de tolerância à canabins quando utilizada de forma clínica. Então, eles utilizam a mesma dose por longo tempo. Isso é muito positivo para as pacientes. E nós não sabemos ainda qual será o impacto para motoristas. Nós não sabemos se eles estiverem disponíveis, se alguém vai dirigir, depois utilizar. Eu sei que vocês têm bons motoristas em São Paulo, eu percebi isso. Eles são tão bons quanto aqueles em Montreal. Eu acho que o Ayrton Senna e nós temos o grande prêmio, né, que vai ser em Montreal. Vamos ver como é que vai ser. Mas para pacientes com esclerose múltipla e o impacto de canabins nos motoristas ainda não é claro. Essa lista é muito longa, mas só mostra que quando eu converso com os clínicos sobre a utilização de CBD e canabins, eles mostram toda a preocupação com o impacto de canabins. Eu poderia ficar um ano falando sobre cada um para mostrar que isso é o tipo de coisa que precisamos observar, monitorar com os nossos pacientes de forma cautelosa, entender seus impactos e ter certeza que não vai haver nenhum problema. Bom, para concluir, a espacicidade é um contribuidor importante para a esclerose múltipla e a qualidade de vida desses pacientes. Vocês viram aqui um paciente na cadeira de rodas e outro utilizando ali uma bengala e que conseguiu subir aqui ao palco. E se o tratamento fracassar em controlar os sintomas e não forem bem tolerados, os tratamentos disponíveis, como vocês ouviram dos meus colegas, são caros e difíceis de se conseguir. Canabinoides são uma opção legal e legítima para o tratamento de esclerose múltipla associada à espacicidade. Nós precisamos de mais estudos sobre o impacto potencial no sentido de modificar a progressão da doença. Alguns dizem que isso pode ser alterado, sim, mas ainda não sabemos. E os desfechos funcionais, ou seja, melhora a sua vida a dirigir, a trabalhar, a andar, esses são pontos importantes. E ensinar os médicos em relação a isso, isso é um grande desafio. Fizemos isso no Canadá, apesar de termos essas substâncias todas disponíveis, muitos dos neurologistas não prescrevem e enviam para uma pessoa como eu, para que eu possa avaliar, porque eles sentem que eles não sabem como lidar com isso. Esse é um grande desafio, apesar de já termos as substâncias disponíveis. Bom, gostaria de concluir para dizer que há muitos recursos para formar os profissionais sobre canabinoides. Nós temos uma organização com fins não lucrativos para treinar esses médicos. Nós temos a Sociedade de Pesquisa Canabinoide, que fica no Lago Maggiore, na Itália. Vai ter a reunião lá, na verdade. E aqui, os cientistas dedicaram a sua vida ao estudo de canabinoide. É fantástica a reunião, é muito científica e de muito valor. Também há o ICM na Alemanha e é muito bom aqui o site deles, com literatura, com informação para os pacientes e também para médicos. E, finalmente, eu gostaria de recomendar, se vocês querem um documento específico para saber sobre o programa Health Canada, entre aqui, a informação para os médicos do Canadá é longo, tem boas referências, mas aborda vários pontos, várias doenças que o CBD pode ser utilizado. Gostaria, assim, de agradecer a sua atenção e estou aberto à perguntas. Obrigado.